Olá gente, estamos aqui mais uma vez mostrando aqui o Cinturão das Águas Para vocês verem aqui, olha, abriu aqui hoje em uma palma, para ver, acredito que foi aberta agora por duas horas, porque olha, ainda está descendo bastante cheira Obrigado Vou dar uma chegada mais para aqui, para que vocês vejam o canal como está. E hoje aqui muito quente viu.